Na tarde da última quinta-feira, dia 20, os membros do Projeto Juventude Acumulada de Cianorte vestiram o traje caipira e participaram mais uma vez da tradicional Festa Junina da Melhor Idade, que foi realizada no Centro de Eventos Carlos de Oxito Mori e contou com a participação de aproximadamente 200 pessoas. A organização ficou por conta da Secretaria Municipal de Esportes, em parceria com o Grupo da Terceira Idade, que além da quadrilha, a festa ainda contou com o quitutes juninos e o tão esperado casamento da roça. Tá chovendo lá fora e aqui dentro tá gostoso. Tá gostoso demais. Mas a senhora vai casar de novo? Vamos casar de novo. Como é que é o seu nome? Angelina. Angelina, e o senhor? Lourido. Sempre participando da festa ou não? Mas é bom a festa. O Projeto Juventude Acumulada já vem sendo desenvolvido em Cianorte há mais de cinco anos. Neste período tem mudado a vida de muitos idosos, pessoas que vivem melhor, com muito mais disposição, alegria e prazer, como afirma o Secretário Municipal de Esportes. Nos anos nós fazemos essa festa junina e na realidade nada mais é que uma confraternização de todos os idosos que participam deste projeto, um projeto maravilhoso que hoje agrega em torno de 400 idosos. À frente deste projeto está a professora de Educação Física, Cleit, que tem se dedicado intensamente aos nossos idosos, sendo que os participantes têm aula de esportes adaptados, atividades lúdicas e ainda no mês de junho têm a sua tradicional festa junina. Além das nossas atividades que nós temos, né, semanais, também em junho nossa festa tradicional festa junina e em setembro também nós organizamos no mês os idosos novos eventos. Durante os festejos, presenças ilustres no centro de eventos, como do deputado estadual Jonas Guimarães, também do prefeito municipal, Bom Diorno, que destacou os investimentos feitos na área da melhor idade. Eu tenho certeza absoluta que esse tipo de atividade, ele não é um gasto que o município tem, isso é um investimento. Essas pessoas que estão se divertindo, se movimentando, se interagindo, gastam menos com o posto de saúde, têm uma vida madigna, dormem melhor. Conversando com nossos idosos, fica fácil perceber que o projeto da Juventude Acumulada de Cianorte tem mesmo feito a diferença. Pessoas de 80, 85, 90 anos com uma jovialidade impressionante. Quantos anos a senhora tem? Posso lhe perguntar? 83. Quantos anos? 83. A senhora está de mentira. Parabéns. Parabéns mesmo. Muito obrigada. Esse é um projeto que dá certo, né? Muito obrigada. Dá graça a Deus. Estou muito feliz com tudo que a gente tem de divertimento. Tem ídolo, tem ginástica, tem caminhada. Tem a festa de junho. Tem a festa de junho. Então quer dizer que a gente tem tudo que é de bom. Estou muito feliz, muito contente e graça a Deus. Agora, quem fica em casa lá deitado e está por fora? Eu não fico. Eu não perco nada dessas coisas porque eu gosto muito. Aqui a dona Clotilde. Ué, mas está de homem hoje, dona Clotilde? Está de homem. E arrumou um bigode e uma barba? Vai ter uma arrumadinha agora. Está gostando da festa? Sim. É. A senhora participa do projeto da juventude acumulada? Sim. E aí faz atividade física? Faz. Melhorou a vida? Ficou melhor ou não? Foi melhor. É mesmo? Apesar das perdas, mas... Faz parte da vida também. Faz parte. O importante é se divertir com os amigos. Sim, com certeza. Quem não faz parte, vale a pena vir ou não? Vale a pena vir. Perde quem quer. Vou fazer 92 anos. 92? 92. Graças a Deus. Vai estar animadona assim? Eu participo de tudo. Eu gosto de dançar, eu gosto de passear. Eu não paro. Que beleza. E tem uma molecada mais nova aí que não levanta do sofá para nada. É. Eu tenho quatro filhos homens. Três filhos adotivos. Parabéns. Graças a Deus. E eu estou bem. 92 anos bem vividos. Graças a Deus. Oferecer um momento de descontração e confraternização. O Arraiá é uma forma de trocar experiências entre os grupos e ainda promover a dança, a alegria e, claro, matar saudade da maior festa popular do Brasil. Parabéns a todos os envolvidos no projeto Juventude Acumulada de Cianorte. O Arraiá é uma época de estágio Walter Angel. A.